Boa tarde galera, estamos falando aqui mais uma vez os católicos Vamos gravar mais uma música aqui Uma música bem conhecida, Alegria Não esqueça de compartilhar esse vídeo Deixar seu like Deixar nos comentários algo que vocês querem que a gente grava E compartilhar também pra ajudar a gente aí E não se esqueça que o mais importante Não é agradar o povo, mas sim agradar o que está nos iluminando aqui hoje A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Eu já conheço a verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Eu já conheço a verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar Posso pisar numa tropa E soltar as muralhas Aleluia Aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E soltar as muralhas Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Deixe seu like aí Muito obrigado Boa tarde